Aí pessoal, deixando o Chuaia, chuva, frio, hoje dia 1º, estamos indo em direção a Punta Arenas Oi Arthur, chega de Chuaia? Chega, né? Foi legal Então agora nós vamos para Punta Arenas, por porvenir, vamos atravessar a balsa Vem a pinguineira, e é isso, amanhã nós conversamos, valeu Pegando um trânsito aqui a 20 e 19 km de Rio Grande Estamos aqui em Porvenir Passamos a noite próximo da pinguineira, lá do Pinguim Rei Visitamos lá o parque, rapidinho, caminhada ali curta, não dá nem 200 metros Foram 15 mil pesos, é isso amor? 12 mil pesos, chilenos Para visitar, criança de até 10 anos não paga Então agora já está quase 1h da tarde, estamos chegando para pegar a balsa para Punta Arenas Estamos chegando aqui na balsa, a gente já fez a reserva Leva É isso aí, chegamos, vamos lá dar uma olhada agora Eu ganhei um boné Chegamos Arthur, vamos lá dar uma olhada Vai dar mais Ok Agora são 2h15 da tarde A balsa já começa a fazer as manobras aqui pra zerpar Todo mundo embarcado Todos os carros passageiros Uma boa dica aqui é quando chegar na fila pra efetuar a compra da passagem Os passageiros do veículo já entrar na balsa E ir pra área de passageiros pra já reservar uma mesa Já sentar e reservar uma mesa Porque a quantidade de gente que atravessa é bem grande E o risco de ficar sem lugar pra sentar Cada salvavidas conta com um silbato Use-lo para indicar sua ubicación Quatro horas da tarde Já estamos chegando em Punta Arenas Nós já estamos indo embarcar nos carros Viagem rápida, deu tempo de tirar uma sonequinha Muito bom Vamos pro carro, gordinho? 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 Chegamos aqui na cova de El Milodon Uma caminhadinha de 350 metros Muito bem, vamos lá até o mirador Já fizemos o percurso aqui por dentro Agora estamos saindo Tudo bem, Arthur? Tudo, tudo bem Vamos sair então? Vocês estão, papai! Essa é a segunda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Boa noite todos! Boa noite todos!